Bom dia, vamos a mais uma novidade aqui da Autoforte, Fiorino Evo 2017-2018 Ela é branca Pneu, dianteiro, novo Pneu, traseiro, também Novo da frente, deve ser, te falo que está aí com 90% de traseiro 80% Traseiro um pouquinho mais baixo do que o dianteiro, mas muito próximo Ao baú O baú dela é muito novinho Olha só Outra lateral Mostra para vocês, a interna, a interna Ela é básica Então ela tem airbag E ABS de série Tá Esse carro Ele está Deixa eu olhar aqui, se não me engano 40 e poucos 47 47 mil rodados Motor 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 é o motor Motorevo, né 1.4 Flex Quem está buscando Uma Fiorino É uma grande opção Fiorino Evo 2017-2018 Aqui da Autoforte Maiores informações Acesse nosso site www.autofortemultimarcas.com.br Obrigado